Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Adoro boias! Agora que a gente tem as boias, pode chover, chover, chover! Vai ser maravilhoso! O quê? A gente vai flutuar! Olha, Pino! Um bote! Vamos lá! Sobe! Ai! Viu? Eu te disse! Nem problema não, Bobo! A boia, a boia e a chuva molha Tudo flutua como sol e a lua quando chove Quando chove, quando chove Você pode fugir quando a chuva cair Porque quando chove, todo mundo se molha Quando chove, quando chove, quando chove Uau! Não somos os únicos flutuando por aqui! Olá, Hans! Eu sou o Tupi! Onde vocês vão? O quê que é isso? O elefante! Oi, senhora elefante! Meu nome é Tupi e... Bino! Olha! É o Sr. Esquilo! Oi, Sr. Esquilo! Flutuando é demais, não acha? Olha lá, Bino! Olá, monstros! Eu sou o Tupi e esse aqui é o Bino E a gente tá se flutuando por aqui O que é, Bino? Não! É! É uma ilha! Terra à vista! Ei, olha só! Olha todas aquelas garrafas! Parecem flores! Talvez seja suco! Eu adoro suco! É tão gostoso! Olha lá, Bino! Neve! É linda demais! O que será que tem aqui? Tem algo aqui dentro, Bino! Bino! Olha só! Uau! É... É... É tão... Grandioso e tão maravilhoso e tão lindo e... Hã? Você achou outra garrafa? O que será que tem nessa aí? Hã? Hã? Você acredita? Primeiro neve, depois a lua e agora o sol! E o que temos nessa aqui? Vamos ver! Tcharam! Oh-oh! Acho que nessa aqui tem sabão! Opa, Bino! Hã? O que você tá fazendo, Bino? Não acho que você possa... Que lindo arco-íris, Bino! Ei, olha só, Bino! O que haverá nesta garrafa? Só existe uma forma de saber! Tcharam! Eu não vejo nada no fundo da garrafa! É... 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 É o meu suco! Ai, que engraçado! Ai, que engraçado é o meu suco, Bino! Hã? 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 Legenda por Sônia Ruberti